Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje uma gameplay aqui de Fiora, a gente tá contra um Volibear. Já com as runas novas eu vou tá deixando aí essa runa cabulosa, velho. Eu peguei essa runa aqui pra fazer pra ela e eu acho que ficou muito boa, eu joguei uma partida antes dessa. Eu vou tá deixando aí, se vocês quiserem utilizar e testar, depois me falar aqui nos comentários o que vocês acharam. É nóis, mano. Tem um tempinho já que eu não vejo o Volibear. Volibear, sei lá. Aí vamos ver, essa partidinha aqui. Tem a Catarina, tem o Graves. Me disseram que o Graves tá muito roubado de novo, velho. Eu não sei porquê. Tô meio por fora de meta essas coisas. Olha, já tá tomando um Invade já, ó. Vou baixar um pouco do áudio aqui. Vixe, viada, treta. Não acaba, mano. Vamo ver o que que cê vai dar. Espero que o meu time pelo menos pegue alguma kill, velho. Acabou que morreu dois. Vai morrer três. Morreu dois e nem... Caramba, velho. A gente tá... Esse foi a melhor troca level 1 possível. Sempre... Tenta ficar acertando a sua marquinha ali, sempre que surgir. No caso, eu não consegui, mas agora eu consegui. Ser causa da dano verdadeira é roubado, né, velho. Pegar os milionzinhos. Nossa, velho. Vou liberar é muito chato, velho. E ativar uma passiva dele, hein. Foda que essa porra tem pa... Não posso falar palavrão, velho. Agora que essa nova lei do YouTube... Se eu falo palavrão, não monetizo meus vídeos, velho. Então se eu não sair palavrão aí é porque eu botei um P. Eu boto um Driven. Pô, foda que eu nem queria acertar ele agora. Queria dar só um petelaquinho no... No Minion, pra pegar o Minion. A Kinerd. Provavelmente ela tá no top. Aqui no Red. Ok, não tá. Vou botar essa Ward aqui só pra dar cover pro Gravis. Caso ela tá ali, eu tento ir rapidinho ali e ajudo ele. Caramba, eu upei meu... Meu que duas vezes, velho. Não vi. Tinha que tinha um pau do meu W. Caso ele me jogasse pra trás, eu usava o W. Mas eu não upei o W. Mas eu não é fiah. Caramba, velho Essa runa agora foi salvadora Vocês viram, velho? Holy, essa vida que me curou aqui me salvou, velho Me salvou muito agora Holy, mano Caramba, eu fiz já tá 3 barra 0, velho Boa, bot Zara arrasou, mano Sei lá, velho Tô confiando pra essa partida aqui Deixa eu pegar Hum, não sei sem bagulho Tá boado, tio Polipirmia Polipirmia O que é que tá Kindred, hein? Tá tranquilo, pelo menos ele ativou uma passiva de novo Ficaram é um bicho forte, hein? Ficaram é um bicho forte, hein? Puxar esse aqui, aguenta aí O bot tá bolado Tomou um gankzinho ali e morreu os dois Vai tá tranquilo, vai Vamos pegar isso aqui E esperar um potinho Que tá fazendo falta Vou liberar, tá com 26 farm, velho Tá tranquilo até O problema ali é o Fizz E as Kindred de bolada Tirando isso, acho que a gente consegue lidar Mas o problema é o leite, velho O leite dele tá muito cabuloso A gente tem medo não, velho Aí não, né, pô Fui pra cima dele agora que eu sabia que ele ia usar o... Porque dele, ele tava com pouca vida E tava sem a passiva que eu tirei naquela hora Então ia ser muito difícil dele conseguir... Fazer alguma coisa aqui A ideia dele foi boa Tipo, me jogar pra debaixo da torre Ia me tirar a vida pra caramba Mas... Ele tinha que ter portado o meu W primeiro Beleza, eu não vou levar um pot, mas eu tenho roubo de vida Então... Tá meio conciliado Vixe, acho que o Graves morreu também Eu vou ainda Deve dar 6, ele mata Mas para o melhor o Fizz também O Fizz já tá muito forte Mas se ele passar aqui, eu acho que eu... Passando, tá safe Nice, moleque Kindred smitou o bagulho com... Sei lá, velho Vida pra caramba Não, não, não Não consegui acertar a ultima marca, nem a pau nas caixas dele. Mas eu também não fiquei tanto preocupado em acertar porque eu ia conseguir matar ele. Será que a gente consegue derrubar isso aqui? Não sei se ele gastou flash, mas eu vou marcar. Caso eu vá pra cima dele e ele não flechar é porque ele não tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não tinha flash. Já tô muito forte, velho. Qualquer jeito que eu começar a trocar coisa aqui eu acho que eu ganho. Vamos levar isso aqui pra gente poder ficar mais livre no mapa, velho. É muito ruim você ficar aprisionado assim se tá forte, mas você não pode sair da rota. Muito bom, agora eu tô cheio da grana. Vou tentar agora ir bot, a gente matar o bot e depois ir dragão que é dragão de fogo. Mas eles se mataram agora. Se não. Beleza, vamos. Só a Zyra morreu. O Driven tá lá ainda e a maior foto de dano tá lá. Eles vão tentar puxar isso aqui. E eu mato eles, vai. Nem de hoje, mano. Também de hoje mais ou menos, vём. Não tem. Mas aí vai dar. É um jogo que vai me matar. Tem uma vez mais fácil pra ele ficar lá também. Um jogo que vai S3 pelo preto. É, velho. Deu de acordo com que eu tava preveno. A gente conseguiu o gank do bot. E agora eu acho como eu não sei. Levar a torre, que não era o previsto e ainda a gente conseguiu pegar o dragão. Não pegou ainda, mas a gente tá fazendo. Beleza, agora pegamos. O Oliveira deu um danozinho na minha torre, mas não é o problema. Tá bravo, hein, Fiora. Agora, o próximo passo aqui é a gente levar aquela torre do mid, mas tem um Fizz forte igual eu. Vamos tentar matar esse Bolivar aqui, vai. Beleza, vamos lá. Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Caramba, essa Vayne querendo peitar o Draven Ah, por isso Tinha uma Kindred ali Caramba, eu já tô lendário Tô aí, do Ah, tu cloninha que dá um Gold Droga E essa Vayne aqui, velho Tá 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 E aí Alô, Piel Saiu vivo ainda, velho Oh, meu Deus Que? Acho que a gente já tem cutelo na base Já Vou fazer isso daqui, vai Vou fazer esse item aqui mais pra poder roubar vida Porque eu vou ali, Belt, eu consigo matar ele Com cutelo vai ser mais fácil ainda Agora recuperando mais vida, velho Vai ser tenso de alguém me parar Tenso mesmo Vou recuperar muita vida Porque eu já tenho roubo de vida da... Da minha Hydra Aí eu vou ter o... Da dança da morte, aí vai ser da hora Queria a kill, cara Esse jogo aqui eu tô só papo a frag Beleza, eu tenho uma ban ali E aí 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 Tipo assim Tipo assim Nas outras lunas Quando você matava alguém Você recebia na hora, velho Agora ele tem um cooldownzinho E esse cooldown, velho Dá até aquele frio na barriga, mano E aí Deixa eu deixar o serviço pesado pro meu time ali Levar o inibidor Pra sair mana e sair em vida Caramba, velho A segunda vez que a gente foi salve pelos talentos e runas Eu gostei bastante, velho, desse tipo de runa e desse talento O que vocês acharam, velho? Deixa nos comentários O que vocês acharam desse talento e dessas runas? Eu tô gostando muito, velho Jukong Eu fiz uma também que eu tô gostando muito, velho Fiz o trovão lá e tá muito da hora Tô dando muito dano Vou ver se eu trago uma gameplay atualizada de Jukong pra vocês Com essa nova runa Eu acho que vocês vão gostar Ai, esse dragão, hein? Eu acho que vocês vão gostar de ver se eu não 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 gostar de ver se eu 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 Pra onde ele foi, velho? Holy mano, cara não use my toe. E o cara de smite, velho. Vish. É bom sempre de Fiora que você tá forte, velho. Você sempre splitar porque ninguém te para. Aí você consegue puxar as waves e fazer uma boa luta em outra. Olha... Vou fazer isso aqui, velho. Só de troll mesmo, mano. Fast da Vayne. Pode ver que esse chaco tá trollando muito, né, velho? Caralho esse dano. Tchau. 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 Jovana Não, minha mana Cara Devia ter guardado Meu Meu reloginho Droga Podia ter jogado esse aqui muito melhor Caralho, velho Que Ai, tá Por isso que Grievous tá forte, né Não sei se ele critou, velho Mas ele deu muito dano ali Ou o trovão também, não sei Ou os dois também, né Não vou jogar sério Pra provar que sou inútil Acho que eu vou dar um TP ali Vou roubar o Blue E aí E aí E aí Vocês ainda lembram da... Da Fiora de antigamente ou não Gostava muito de jogar com ela Essa skin aqui é da época que eu jogava com a outra Fiora E aí E aí E aí E aí Sabia que eu tinha anjo guardião agora Qual é que é, velho Cheguei, fiz Esse cara prefere... Que... Esse cara foi pra matar o... O bagulho E desistiu do jogo, parece Que dano, veada Que dano, velho O Fiora dá muito dano Muito dano E é muito boa pra você pegar em ranked, velho Quando não banem Que é tipo 90% das partidas Mais esses 10% que você conseguir pegar Vale muito a pena você jogar de Fiora Ela caltera a maioria dos campeões Principalmente os tanques, velho Por que tanque? Porque ela consegue dar dano verdadeiro Igual vocês viram aí, ó Olha as armaduras que o... O Libé tem Mais a passiva E eu consigo matar ele ainda Então era um ótimo pick, velho Pra você jogar na... Nessa solo kill aí Aproveita pra treinar, velho Que tá na... Na pré-season ainda Tá valendo muita coisa Só o seu MMMR 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 É foda MMMR Mas dá pra você treinar Ficar melhor com ela E com essas ondas que eu vou deixar pra vocês Aí tá muito bom, velho Eu vou tentar postar mais vídeos Fazer mais gameplays Pra eu poder soltar um pouco mais Porque eu sou muito concentrado Aí eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo Mas ao longo que eu vou Jogando, treinando Eu começo a... A me desenvolver O começo vai ser assim mesmo Mas... Tende a melhorar Quero melhorar Vou buscar isso aí Nos próximos vídeos Também deixa aí nos comentários Qual que é o campeão Que você quer ver aqui No próximo vídeo Vou deixar uma ordem de bait aqui Ih, mano, os caras avançando sem medo O cara tá avançando sem medo, véi No No, esse dano, viado Vem, sumiu Matou ainda Olha esse dano A gente ganhou, senão eu ia morrer Então o vídeo de hoje foi esse, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa um like aqui embaixo pra me ajudar E se inscreve no canal O like, ele me ajuda muito pra poder Mostrar o vídeo pras outras pessoas Aqui no YouTube Ele sugerir o meu vídeo, assim como aconteceu com o último vídeo Eu agradeço muito a vocês, véi Meu último vídeo pegou 22 mil visualizações 22 mil, né Mil 22 mil Isso, 22 mil visualizações Eu agradeço demais a todo mundo aí Que assistiu o vídeo, que gostou das dicas Que são dicas diferentes, véi Que a gente costuma ver aí Que é de farm, essas coisas É um pouco mais sobre a gente E é isso Deixa nos comentários qual o próximo campeão Se você gostou dessa gameplay O que você acha que deve melhorar Que eu vou estar lendo todos os comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo